Que tal comprar um carro em um leilão? Boa ideia? É, mas tenha em mente que tudo arrematado precisa ter sido visto antes. Caso contrário, você pode fazer um mau negócio. O DETRAN faz pregões regulares de carros apreendidos. Existe uma lei que autoriza o órgão a vender os veículos que lotam os depósitos. Esticou o braço, deu o lance. É o sinal, a linguagem nos leilões. Quanto me dão? Cinco, muito obrigado. Já tenho aqui a minha dreita, muito obrigado. Câmara verde, cinco, cinco mil e quinhentos. Cinco mil e quinhentos, quero mais cinco mil e quinhentos. Cavaleiro aqui, quero mais cinco mil e quinhentos. Cinco, aqui a minha dreita, seis mil e quinhentos, sete mil. Sete mil, sete mil e quinhentos. Sete mil e quinhentos atrás de ti. Parece narração de corrida de cavalos. Aqui o leiloeiro é rápido, porque tempo é dinheiro. O governo do Distrito Federal precisa vender os lotes de veículos que estão envelhecendo no pátio do Detran lotado. A Lei Federal 6.575, de 1978, autoriza o Estado a vender o veículo apreendido depois de 90 dias, caso aquele que figura como dono do bem não atenda o chamado do governo para pagar débitos e retirar o veículo. Quando o pessoal levanta a mão, ele está dando um lance completo, mil reais. Quando ele faz assim, ele está dando a metade do lance dos mil reais, que é o máximo que ele está dando. Senão ele grita mil, dois mil, três mil. Vendido para o Cavaleiro. Ronaldo visitou o pátio do Detran para conhecer os lotes. Comprou sucata para retirar as peças. E fez uma avaliação daquilo que era do interesse dele. Fiz sim, eu avaliei um lote de 20 mil e comprei para o 17, né? Muito bom, 3 mil a menos, ou seja. Mas não é tão fácil assim fazer um bom negócio em leilões. Tem gente que acha que a sétima é uma maravilha, mas nem toda vez. Muitas vezes as pessoas vêm em marieira de primeira viagem, né? Acaba fazendo um negócio ruim. Eu vejo nesse ponto. Igual eu vou muito em leilão em Goiânia. Vai muito marieira de primeira viagem, campando um carro para arrumar. Só que acaba gastando mais, acaba gastando mais do carro rodando. Tem muito isso. O advogado Ciro Silvano aconselha a contratar um advogado quando o bem a ser adquirido for de alto valor. Uma casa, um carro. Às vezes a pessoa reúne todos os seus recursos, né? Os valores disponíveis, às vezes na família, para adquirir o imóvel. E depois ele vê impedido de ser ressacido do valor que arrematou. Ele contratando um advogado, ele vai verificar. O executado foi intimado? Foi publicado o edital? Porque esses vícios, esses e outros, poderão tornar nulo a asta pública. O marinheiro de primeira viagem, por exemplo, deixa de ler o edital de leilão. Isso é um erro. Tem que estar a par do edital. O leilão do Detran, o leilão diferenciado, quanto a pagamentos. A pessoa aceita pagamentos em cheque ou em dinheiro e no ato do pregão. Arrematou, tem que pagar. Então tem que estar ciente disso. E outra coisa importante é visitar o pátio do Detran. Vem logo os veículos que ele tem interesse em comprar. Os veículos leiloados foram apreendidos em blitz do Detran e da Polícia Militar. Estão no depósito há mais de 90 dias e não foram procurados pelos donos. Os veículos que têm qualquer restrição, seja ela judicial ou inquérito policial, eles não poderão ir a leilão. O chefe do núcleo de leilões do Detran lembra que bens financiados podem sim ir a leilão. Esses veículos que são alinhados aos bancos, eles, após vendido aqui no leilão, são encaminhados à nota fiscal para o Serviço Nacional de Gravame, onde esses gravames vão ser cancelados. O novo proprietário não arcará com nenhuma despesa desse veículo, e sim o proprietário anterior. O Gravame é um encargo que o veículo pode ter. Quando o carro é leiloado, esse ônus não é cancelado, é apenas desvinculado do bem, mas passa para o CPF do antigo dono, que vai ser inscrito na dívida ativa. Dona de uma loja de autopeças, Paula arrematou um dos 238 lotes à venda. Ela vai tirar as peças em bom estado para revender. Vai faturar, no mínimo, o dobro do que pagou. Já fizemos a visitação e já tinha escolhido esse. Estava só esperando a oportunidade para consagrar a compra. Agora achou que ia chegar tanto, deu quanto aí? 29.500. Achou que ia chegar tanto aí? A expectativa era de 25, mas foi um bom preço ainda. Desse valor pago pela Paula, 29.500 reais, 5% ou 1.475 reais, são a comissão do leiloeiro. O arrematante paga ainda 0,85%, percentual do imposto sobre operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços, que é recolhido para o governo do Distrito Federal. Há riscos em arrematar carros em leilões. Isso porque, com frequência, a situação legal do veículo não é totalmente descrita no edital. É o que diz este advogado. O oficial de justiça avalia o veículo e diz assim, esse veículo está nessas condições, assim, ele não funcionou o motor. Às vezes, há um auto de avaliação, o oficial de justiça avalia o veículo sem encontrá-lo. Ele faz... O juiz, hoje, ele entra no RENAJUD, entra diretamente no cadastro do DETRAN, ele penhora esse veículo, bloqueia a sua transferência e leva a arrasta pública. O oficial vai ao endereço do proprietário do veículo, não encontra, e o veículo vai à arrasta pública. Buscou aqui o escritório de um cliente, um carro importado, e nós fomos lá no endereço e encontramos, buscando informação, eu estava na oficina. Chegamos lá, as peças do veículo estavam todas dentro do veículo, dentro do porta-mala do veículo. O veículo desmontado. O Repórter Justiça fica por aqui. Na próxima semana, a gente volta com mais um tema do seu interesse. Você pode rever nossas reportagens no site da TV Justiça. O endereço aparece aí na sua tela. Mande também uma sugestão de reportagem para a gente. O nosso e-mail é repórter.justiça.justiça.br Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho